Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui dois erros e um acerto que eu tive aqui no bonsai E o bonsai é como a vida, as vezes errando a gente aprende muito mais Então eu quero estar mostrando para vocês aqui dois erros e um acerto Que vai servir de aprendizado para cada um de vocês Então se vocês não querem perder o vídeo, já deixa o like no começo e bora lá E bom pessoal, vou estar começando aqui com essa acerola, pois ela já está com desenvolvimento bem bacana Vejam só como está as brotações dela, só que nasceu brotação abaixo e uma bem acima Não era o que eu desejava, certo? Vejam só, uma bem aqui e outra aqui Estou esperando surgir alguma brotação mais acima, tipo essa daqui, para ficar melhor no futuro projeto Só que eu não tenho foto para mostrar para vocês o que estava acontecendo com essa planta Para quem lembra e viu o vídeo da coleta, certo? Eu fiz uma... Esgalo cantando Fiz uma sangria primeiro, quando ela disse que ia me dar Tá bom mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma sangria Depois de quatro meses eu vim aqui e tirá-la do chão Aí eu fiz meus amigos, eu fiz a sangria Cortei todas as raízes aqui da base, né? Até lá embaixo, aí depois eu joguei de novo o substrato Aí depois de um tempo a minha mãe, não meu filho, eu vou tirar mais, não, ela voltou atrás Não queria, não, tá bom Eu até voltei a esperar desse tempo Para você decidir realmente Aí agora, né? Ela andou até podando, pessoal, olha Ela veio aqui, cortou, né? Aí quando ela me disse que não queria mais, aí ela tinha feito esse corte, ó Aí a planta está vindo agora com essa brotação, a cerola Quer dizer Que a planta já teve um estresse, certo? Se ela tinha que estar assim, meu filho, pode vir tirar Quando ela estava com aquela copona dela Aí eu vinha fazer a drástica Vral, cortava lá embaixo O que que acontece? Aquela energética que a planta tinha Ela ia vir com brotação forte lá embaixo, certo? Porém agora é o seguinte, pessoal, ela brotou agora Né? Ela já teve aquele estresse Aí eu vou fazer a drástica Ela vai ter outro estresse, né? Então ela vai vir brotação? Vai Mas não tão vigorosa como era pra ser, ó Veja essa brotação Essa planta tinha sido feita uma poda, né? E aí ela teve outro estresse na retirada E o que foi que aconteceu? Quando eu coloquei ela nesse balde, certo? Ela não tinha matéria orgânica, né? Pra quem lembra Ela estava vindo com aquelas brotações fracas Querendo secar, né? Os brotinhos começando a secar E aí eu pensei Cara, essa planta vai morrer, ela não vai escapar Né? Foi aí que eu coloquei adubação orgânica Certo? Coloquei adubação orgânica Pra quem não sabe, eu só uso o mesmo adubo orgânico E foi aí que a planta começou a ganhar vigor Né? Ela começou a reagir melhor, certo? Ficando mais forte Então, em alguns casos, pessoal, eu recomendo Que vocês, né? A planta é recém-coletada mesmo, certo? Não demorou muito tempo não, já joguei essa aduba aqui nela Pra quem não sabe, isso aqui é o esterco de Cabra, né? O esterco de caprinos Ok? O esterco em geral é muito bom Sendo curtido, né? Senão você... Eu teria matado mais ainda a planta Planta teria ido pro beleleu Certo? Outra planta que eu tô mostrando pra vocês agora, ó É a leucena, né? Essa leucena aqui foi o seguinte, pessoal Ela começou a vir brotações Vejam só Né? Tá surgindo aqui os brotos Tava bem vigoroso algumas brotações Ó, essa aqui ela tá murchando, ó Como tá começando o inverno E essa planta aqui passou a pegar bastante água Acontece o seguinte, meus amigos A planta assim que você coleta E como vocês viram, ela tinha poucas raízes Né? Ela veio para a meia sombra, certo? Ela não tava pegando muito sol Mas ela pegou muita água Excesso de água Certo? Isso aqui é um grande erro Né? Quando se é feito uma coleta Que a planta tem excesso de água Ela tava começando a formar as raízes Né? Mas como teve o encharcamento Essas raízes apodreceu E essa planta veio a Né? Secar, ó Certo? Ela já o era Praticamente já o era Eu raspo aqui e mal tá verde Tá ficando marronzada Muito provável que ela tenha Ó, tá verdinho ainda aqui Alguma parte aqui Outros lados secou Né? Não sei se ainda ficou algum veio Mas tá quase que perdida Essa planta aqui Certo? Esse material Mas eu vou fazer de tudo Pra ver se eu recupero ela Né, pessoal? Mas o que indica é isso E outra coisa Substrato também Eu usei matéria orgânica Né? Não foi só areia Se eu tivesse usado só areia Por ser bem drenante O excesso de água Não iria ter excesso, né? Porque ia escorrer Não ia ficar Um acúmulo de água Outra plantinha Que eu quero mostrar pra vocês É esse fixo Né? Tá tomado por matos Aqui, ó Esse fixo Pra quem lembra Né? Eu vou mostrar a print aí Do vídeo pra vocês É aquele da técnica tailandesa Né? Que foi feita a divisão Das raízes E foi feito uma drástica O erro cometido aqui Nessa planta Foi o seguinte Como ela já estava fraquinha Né? Mal tinha galhos Mal tinha ramificação Eu já fiz logo uma drástica Poder raízes É... Foi dois estresses Muito fortes Pra esse material E por conta disso Ele não escapou, pessoal Então eu perdi esse material Vejam só aqui, ó Apodreceu Certo? Ó Não era pra eu ter feito Essa poda agora Só depois que ela se recuperasse É que eu fazia a drástica Né? Então Temos que fazer uma coisa De cada vez Nem sempre dá pra Adiantar muito o processo Aqui no bonsai, pessoal Eu vou estar deixando aqui Dois vídeos Pra você estar assistindo Dois vídeos muito bons Que vocês vão estar gostando Aqui do canal Eu quero agradecer A cada um de vocês Que assistiram o vídeo até aqui Né? Muito obrigado Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até mais Fiquem todos com Deus Tchau, tchau.